E aí galera, beleza? Hoje nós vamos de que hein? N Max Fusão Franco Beleza? Beleza aí pessoal? Mais um vídeo aí pro canal Hoje nós estamos como? N Max N Max 160 Fazer um corre ali Pegar umas peças em Santo André Computador Vou voltar pra casa e montar Tchau 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 Gente Tchau 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 agora que eu fui até lá então quer dizer que eles tentaram me empurrar uma troca de placa de partida foi um problema da placa de partida fui até lá e provei que não era, o problema era cabeçote. Placa de partida como eu disse pra vocês já está com problema porém não ia trocar lá né, porque é muito caro mil reais, uma placa de partida uma pessoa da remada super gente boa, uma informação que ele me passou também vou passar pra vocês mas fica a critério de cada um né minha cb300 é a última que eles vão pegar nessa parte de troca de cabeçote né por defeito de fabricação, pelo simples fato que demora, a moto fica muito tempo parado lá porque na verdade eles tem que fazer meio análise né, não é só pegar, detectar, pegar as peças e trocar como se fosse uma troca de garantia ou uma mão de obra que eles iam fazer né o que acontece ele explicou pra mim que eles tem que desmontar o cabeçote, desmontar a moto bater foto, fazer o relatório do que apresenta a moto, mandar ela pra ronda e a ronda tem o prazo dela para entregar as peças nesse meio tempo a moto fica lá parada, tomando espaço quando eu fui lá tinha a minha moto, tinha mais uma xre se não me engano duas cb300 também o mesmo problema a xre tava lá já fazia 35 dias também tava aguardando o cabeçote então eles falam que tomam muito espaço no local dele lá pra ficar guardando as peças diz ele que essa seria a última moto que eles iam pegar na troca de cabeçote a informação eu to passando pra vocês de repente se alguém tiver com esse problema quiser mandar lá no remato São Bernardo do Campo esse cara lá super atencioso mas vamos ver o que ele vai falar se alguém levar lá se eu fizer um vídeo aí me dê um toque falou que era a última então talvez já sei lá no Thank you no thank you no é ósseo no thank you no thank you Obrigado. 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 Eu tava com saudade de andar de moto, hein? Caramba, velho. Faz quase um mês que eu ando de moto. É melhor eu pegar a minha cbzinha. Quando tá querendo chover, não passa isso comigo não, filho. Deixo. Peração, não passa isso comigo não, filho. Bem, lembre-teu. Se fosse uma taxa, ele não passa tudo com uma caixa. Não faz o auxílio que não esperava. Com certeza, a gente precisa ser muito mais. Tchau. 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 Bom pessoal, estou chegando aqui no fornecedor, forte abraço a todos, obrigado por acompanhar mais esse vídeo, tenham todos um bom final de semana, fiquem todos com Deus e foi.